Olha que esse arraiá aqui do nhozinho Marcelo tá muito bom, senhor. Tá bom, Iajan. Olha, tá muito bom. E o Marcelo? Agora, quero saber se os seus preços, compadre, também estão bons. Preço de caipira. Aí é? Então, vamos conferir isso já, né? Pode, ó. Olha lá, vamos começar aqui com o quê? O Samsung 411 e o Voicer, olha lá, R$ 759 com kit básico. R$ 759? Isso. Olha que esse nhozinho Marcelo tá fazendo umas coisas boas aqui pra nós. O que mais que nós temos agora, nhozinho? Samsung 210 por R$ 569 ou até 10 vezes fixas também. R$ 569. E o Startac? O Startac digital da Telesp celular, R$ 854. Veio interior também. Você viu que o arraiá aqui da século XXI tá todo aqui organizado, arraiá. Olha, tem amendoim, tem uns milhozinhos bons, tem pipoca, tem pinhão. O que mais que tem aqui no arraiá? Tem garantia global, que garante a troca expressa em caso de defeito do aparelho. Mas isso é muito bom, hein, ôzinho Marcelo? Não precisa ficar rodando o interior aí, achando. Olha, isso aqui é brincadeirinha pra descontrair um pouquinho, mas olha, a século XXI tá sempre pronta pra te atender com muita promoção. Inclusive, tem uma dica muito boa, que é esse karaokê aqui, ó, pra você levar onde quer que seja, pra brincar com os amigos, os pares, não tem que levar uma porção de equipamento, né Marcelo? Funciona inclusive no rádio de carro, qualquer rádio. Tem precinho bom, não tem? Tem precinho, tem o pressão ótimo, tem que ligar pra saber. Dê uma ligadinha, ô pessoal da século XXI, com esse arraiá muito bom, que tá bom demais. Tá bom demais. Vai tá aqui esperando por você, vamos passar os endereços? O Acerro Corá, número 1013, no alto da Lapa. Quebrou todos o quê? Em 1720, ao lado da igrejinha, essa letra que tá aqui, a Hermessa. Olha lá o ladinho ali. E não, coisa mais moderna, no Shopping Sem Terpenha lá. Ah, no Shopping Sem Terpenha? No segundo piso ali. No segundo piso, que aí não tem como me errar, não. É bom demais. Você dá uma perguntada, o pessoal ali ensina tudo pra você, viu? Vai se perder. É, vai se perder, não. Agora, o telefone você vai falar? Vou falar. Então diga lá. Se você quiser ligar, é 0800 55 55 21. Pera que eu vou repetir. É 0800 55 55? É 21. É 21. É século XXI. É século XXI. É século XXI. É século XXI.